Ela enche os balões e deixa a criatividade fluir para montar um arranjo bem bonito. Hoje, por coincidência, está montando dois arranjos para homenagear duas mulheres que estão completando 66 anos de idade. Geralmente são os filhos que pedem para comemorar, para honrar os pais. E assim, eles escolhem... Eu sempre pergunto quais as cores que os pais gostam, quais as cores que elas gostam mais. Para fazermos o balão especialmente voltado para essas cores. Uma homenagem bonita, que não passa em branco de jeito nenhum, aniversário. De forma alguma. Esses dias para trás eu fiz uma homenagem para uma mãe que estava há 100 anos. Vanessa é empreendedora da área de festas e decoração. Começou a empreender 10 anos atrás. Na época, fazia um delivery de pastéis. Trabalhava de casa. Foi algo que me surgiu, que era algo que eu poderia fazer aqui em casa, né? Então eu comecei com o delivery de pastéis, começou a crescer muito, a expandir muito. Aí eu abri o leque para sanduíche artesanal, que foi algo também que cresceu bastante. A demanda aumentou muito e foi aí que complicou. Porque o tempo que eu queria ter com os meus filhos, eu não tinha mais. E foi aí que eu tomei a decisão de fechar o delivery. Migou para o ramo de decoração de festas. De decoração de festas. Migrei para o ramo de balões. E os balões, não. Eu consigo programar, agendar um tempo de qualidade para os meus filhos e da produção. Nós estamos conhecendo a história de uma mamãe de dois. Ela é mãe da Samira, ela que tem 10 anos, e o Samuel que está aqui com 4 anos. A Vanessa trabalhou no mercado formal como auxiliar administrativo por anos. Mas a empreendedora nasceu com o nascimento da Samira. Aquela necessidade de cuidar da filha, de se dedicar mais à família. O modelo de negócio que ela tem mostra muito da marca feminina na economia do país. Mulheres que não querem abrir mão desse cuidado, mas que tem muito para mostrar, que tem força na economia nacional. Eu trago para o meu trabalho a preocupação no atendimento, a excelência no atendimento. O trazer soluções também é algo que eu trago bastante, porque geralmente o cliente me procura sem saber o que fazer. O que eu trago para o meu trabalho também é a qualidade no produto e principalmente a pontualidade. Eu sou extremamente pontual em tudo. A mulher é bem antecipada, né? A mulher tem aquela coisa de ser perfeccionista, de fazer tudo certinho, minucioso, detalhista em tudo. Então eu sou muito detalhista nessa área de atendimento, de trazer o melhor, fazer o meu melhor, de fazer a diferença. O que você pensa da mamãe trabalhadora? Eu penso que ela está trabalhando muito para conseguir comprar as coisas para a gente. Meu nome é Miquel. Você vê ela trabalhando todo dia? O Brasil tem cerca de 13 milhões de empreendedoras formalizadas. Os números são do SEBRAE. Em Uberlândia, uma estimativa aponta para 100 mil empreendedoras. Muitas delas têm o perfil da Vanessa. Quantas histórias vêm parar no consultório da Lu de Souza. Ela conhece muito bem esse lugar. Hoje a Lu lidera um grupo que apoia mulheres empreendedoras. Auxilia a mostrar caminhos para sair da informalidade, formas de conectar com outras pessoas. E esse grupo já impactou, em quatro anos de trabalho, 35 mil mulheres. A gente imagina que quem passou por todo o caminho que você passou, esse dar a mão a outra mulher faz parte, faz bem até para a economia do país. Com certeza, Tânia. Ter uma rede de apoio, uma comunidade que apoia a jornada da mulher empreendedora faz total diferença. As mulheres, a maioria vai empreender por necessidade muito sozinha. Ela não tem apoio nem da própria família, da base inicial dela. Então, quando ela se conecta com outras mulheres para trocar experiências reais, para falar de negócios, para entender que dá para desconstruir alguns erros e facilitar essa jornada, a tendência do negócio dela prosperar é muito maior. E quem ganha a comunidade, como um todo, a sociedade local, a economia. Hoje as mulheres são responsáveis por grande parte da economia brasileira. Os pequenos negócios empregam muito mais. Então, é uma roda que não para de girar em prol de todos nós. As mulheres estão fazendo barulho neste cenário. Às vezes, os pequenos negócios, como você disse, grandes impactos. Grandes impactos. Os pequenos negócios hoje têm uma fatia muito grande do mercado. Empregam bastante. Mulher empreendedora emprega mais mulheres. No último censo, a gente ficou sabendo que a maioria dos estados, dos municípios brasileiros, são compostos por mulheres. A mulher é a maioria. E aí você trazer o empreendedorismo como uma oportunidade para gerar renda, ser uma ferramenta de transformação social e econômica, não é só ela que ganha. A mulher, quando empreende, a geração de renda melhora todo o círculo dela. Ela investe na família, na educação dos filhos, apoia a comunidade local. Ela amplia isso de uma forma muito bacana. E quem ganha somos todos nós, a economia como um todo e o país também. Nós realizamos, ao longo do ano, várias ações para que a mulher seja alcançada e consiga se certificar e se preparar através da capacitação. Nós temos capacitações gratuitas com certificação, como é o Você Mais Incrível, que já impactou a vida de mais de 800 empreendedoras. Tem o Encontro Anual de Empreendedorismo Feminino do Triângulo Mineiro, que também é gratuito, traz uma programação muito vasta, passeando por todos os segmentos, áreas que a empreendedora precisa trabalhar e atuar. E outros encontros pontuais ao longo do ano, workshops, rodadas de negócios, palestras, vários eventos para que a mulher se capacite e assim ela leve para o negócio dela na rotina diária e consiga empreender cada vez melhor. Não tenha medo, porque muitas pessoas que às vezes me procuram, se limitam no medo. Vanessa, eu tenho medo e se não der certo, não tenha medo. Você nunca vai saber se vai dar certo se você não tentar. Então, não tenha medo, ouse, vá além do seu sonho, acredite em você.